Esse vídeo está sendo feito em parceria com a X-Place. Acesse o site e adquira os seus produtos em até 12 vezes sem juros e com cashback. Use o cupom NUB5 e tenha 5% de desconto na sua compra. Link na descrição. Fala, gurizada! Beleza? Quarta-feira trazendo aqui um deckzinho com o Standard 2022. Então esse deck aqui, ele é a prova de rotação e eu joguei um pouquinho com ele e ele me surpreendeu, tá? Estou falando aqui de um Orzhov Control, um BW Control, ou seja, um deck preto e branco que tem como objetivo controlar a partida. E a gente vai fazer isso se valendo de remoções como Sede de Grão Vampiro, Desendicar, Estilhaçamento Dalma, Desendicar. Nós temos aqui de Strixhaven, Verso Desvanecedor, que exila Permanente Monocolorida e é muito bom exilar as coisas. Humilhar é um descarte que cresce os nossos bichinhos. Nós temos aqui Professora de Simbiologia, Simbologia, que é uma 2-1 e ela aprende. Quando entra no campo de batalha, o que significa que ela nos dá acesso a algumas cartas aqui do nosso sideboard, fazendo valer aí a matchup, né? Essas cartas aqui são cartas bem comuns de se ver nos decks de aprendizado, né? Então a gente pode garantir aqui nosso terreno, ganhar vida contra agro, exilar coisas, invocação de pestes nos dá bloca e nos dá vida e assim sucessivamente. A Exibição de Mascotes é uma das nossas Wing Conditions, né? Então, em algum momento o Leite Game pode ser interessante. Nós temos aqui Starhine Liberado, de Kaldhine, que também é uma Wing Condition, né? Normalmente a gente vai profetizar isso aqui pra fazer alguns Anjos Serras, certo? Surra de Hagra é uma baita remoção também, também serve como terreno, né? Então é uma carta bastante versátil. De Strixhaven nós temos Comando de Platinopena, Mágica Modal, na forma de feitiço, cresce os nossos bichos, devolve uma criatura do cemitério pro campo de batalha, nos dá draw e também é um removal. Dunscar também, grande remoção. E nós temos aqui, estreando Lolf e Rainha Aranha, que vem aí com Adventures in Forgotten Realms. Toda vez que uma criatura que a gente controla morre e coloca o marcador nela, o 0 a gente compra um card e perde um ponto de vida. Então, assim, na pior das hipóteses é um card de advantage. Menos 3 a gente coloca blockers, 2-1, com ameaçar e alcance. E o menos 8 diz que a gente recebe um emblema com toda vez que um oponente sofre dano de combate de uma ou mais criaturas que a gente controla. Se aquele jogador perdeu menos de 8 pontos de vida nesse turno, ele perderá uma quantidade de pontos de vida igual à deferência, certo? E a professora Onix, Strixhaven também. Sempre que a gente conjura uma instantânea ou feitiço, a gente drena 2 de vida do oponente, o que é muito legal nesse deck. O mais 1 a gente perde pontos de vida, olha as 3 do topo, coloca um na mão, reação pro cemitério. Menos 3 é um baita removal e menos 8 é um excelente finisher. Então, cara, manipulação de topo, card de advantage, removal e finisher numa carta apenas. Insano. Nossa base de mana nós temos caverna do dragão gélido também aí de Adventures in Forgotten Realms. Adiciona branca e é uma main lane, então também pode ser um bom removal, um bom removal não, um bom finisher. Temos campos de platino pena pra dar uns scry no late game, apenas duas cópias. Liame do Imbrolume é muito legal, porque é bem versátil. Nós temos aqui trilha da encosta luminosa com trilha da encosta cinzenta, dual land aí, dizem de car. E ermos rastejantes, que é a cereja do bolo, porque além de ser um removal, desculpa, além de ser um finisher, ele também serve como blocker pros terrenos que estão vindo bastante aí, né? A gente tem o terreno nevado que vira criatura, nós temos aí as main lanes de Adventures in Forgotten Realms, então ermos rastejantes é uma excelente opção pra lidar com esses terrenos, né? Prevejo que esses ermos rastejantes aqui vão ver bastante jogo ainda, tá? Sem mais delongas, vamos para o que realmente interessa, um deck bastante forte. A gente vai jogar aqui no padrão 2022 pra pegar decks que sejam no mesmo padrão, né? Com trocadilhos não intencionais. Então bora lá, vem comigo. Muito bem, nós vamos jogar contra o TKG. TKG, aí com seu avatar, clássico Cristiano Ronaldo. Nós estamos com duas lendes. E eu não sei qual usar aqui... Tá difícil essa mão, cara, tá difícil essa mão. Esse aqui tá um pouquinho, mas me ode bom. Eu acho que eu vou manter isso aqui. Vou tirar Platina, pena. Eu acho que é isso. Eu vou fazer um liame do Umbrolume. Umbrolume? Umbrolame, exatamente. E vou passar a vez. Aí no próximo turno tem uma caverninha aqui que vai entrar de pezes. Classe Paladino. Classe Paladino. Tá, eu vou ter que lidar com isso aqui eventualmente. Mas até o presente momento... Ele está com um deck agressivo. Tá. Eu vou fazer isso daqui pra dar uma rampada. Né? Ganhar vida. Dar uma respirada. E aí... Vamos ver o que o nosso oponente faz. Valkyria Jovem. Jovem, belezamente. Belezamente. Ah... Eu vou fazer isso daqui. Pegar um Pantanoso. E vou passar a vez. Tá. Simbora. O nosso oponente também está de Orzove. Aparentemente é um espelho. Não no sentido de Mirror Match. Mas mais no sentido de... Aparentemente ele está com deck agressivo e nós com deck mais controle. Tá. Pode ter sido Doom Scar. Pode ter sido algum removal preto. Ainda não sabemos. Ainda não sabemos. Uhum. Eu vou fazer isso. Vou fazer isso aqui. Engraçado que ele não bateu, né, cara? Tudo bem. Ele quer se proteger. Vamos só passar a vez aqui. Enquanto isso, o importante é a gente não perder Land Drop, né? Controle perdendo Land Drop, tá? Coim. Beleza. Outro verso desvanecedor. Outro não, né? Um verso desvanecedor. Deixa eu fazer isso daqui. Mostra a mãozinha para o papai aqui, por favor. Olha que safadeza, cara. Isso aqui meio que não me importa muito. Ganhando de vida, destrói encantamento, exílio card e alvo de um cemitério. Enquanto isso, a aparição está aqui. Vou fazer isso daqui. Colocar um marcadorzinho na professora. E vou passar a vez. É isso que eu quero? Ou não é isso que eu quero? Não. Não. Eu acho que eu vou esperar mais um turno para fazer esse Dunscar aqui. Beleza. Belezura. Belezura. Ele pode matar meu... Por que você não fez isso com essa criatura que é mais fraca? Mas tudo bem. Tudo bem. Quem sou eu para questionar uma decisão dessa? Que me beneficia. Terreninho. Tá. Terrenoso. E aí? Meu caro amigo. Meu caro amigo. Excelente, cara. Excelente. Tá. Vai bater 4 anyways. Vai bater 4 anyways. Nós vamos a 16. Meu turno. Terreno Dunscar. Aqui a gente se livra do letal, né? E aqui passamos a vez. Passamos a vez. Os anjos ganham um golpe duplo até o final do turno. Só menos que ele tenha aí um anjo com ímpeto. Não vai mudar muita coisa. Tá. Escreve 3, 2, 2, 2, 3, 1, mais 1, mais 1. Certo. Isso aqui é instantâneo. Eu vou deixar para fazer no turno dele. Para ele gastar as manas do encantamento. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Beleza. Dá para profetizar isso aqui e passar a vez. Estamos com as coisas aqui razoavelmente tranquilas. Fez outro classe paladino. Tá. Se eu conseguir lidar com as criaturas dele... Esse classe paladino não vai fazer muita coisa, né? Então... Ele está dando tempo para a gente aqui. Está bonito. Está favorável. Eu posso fazer isso daqui. 1, 2, 3, 4, 5. A gente vai bater. Vamos ver se força ele a usar o verso dele. Forçou. Está beleza. Está tranquilo. Aqui a gente passa a vez. Vamos ver o que nosso amigo TKG fará. Belezinha. Tranqueles. Tranquilitos. Humilhar é legal, cara. Quer dizer, não nesse sentido, né? Mas no sentido de vaza. E... Aqui eu acho que eu preciso fazer isso no meu próprio turno. Porque eu não vou ter nada para fazer no turno dele. E agora é esperar as win conditions, né, cara? Beleza. Show de bola. A gente vai agredindo aqui. Batemos. Point. Passamos a vez. Terreno para o nosso amigo. Ele subiu ali. Opa. Opa. Já veio aqui. A Lily. Quer dizer, a professora Onyx. Pegar a Liami. Que é um terreno duplo. Não tem nada para fazer nesse turno. Eu nunca pensava que eu ia perder a biblioteca. E passamos a vez. Nosso amigo está comprando desgraçadamente, eu diria, né? Enquanto isso, a gente vai fazendo coisas aqui. É... Vou pegar um Scar. Aí eu faço isso. Batemos mais um pouquinho. Poin. E passamos a vez. TKG. Tá. Um blinkzinho, né? Um blinkzinho maroto. Ok. Ele desistiu. Controlamos o nosso oponente aí, bonitamente. Com muita tranquilidade. O importante é seguir as instruções do professor. E garantir os três pontos fora de casa. Exatamente, meus amigos. Exatamente. Então, bora para mais uma. Pois bem. Aether Walker. 47. É o caminhante do Aether. 47. Você joga primeiro. Essa mão está um pouco pesada, né, cara? Ah, está um pouco pesado. Tem um removal. Tá. Tá. Vamos tentar. Vamos tentar. Verde. Vamos garantir o nosso Land Drop aqui. Vamos garantir o nosso Land Drop. Passamos a vez. Líder Dramatirat está de estompe. Ele está de estompe. Eu vou pegar aqui um terreninho, cara. Pode ser uma planície. E vou fazer isso daqui. Revelando a planície mais uma vez. Sem ataques. Sem atacar, caros. Troll Vestuto. Tá. Ups. Esqueceu de bater, né, meu bonito? Aqui dá para fazer... Isso daqui. Deixar isso aqui aberto. E aí passamos a vez. Certo. Ah, olha só. Esqueci da tática de grupo. Vai comprar um Cardersons. Tá. Eu vou exilar isso aqui porque ele tem efeito de quando morre. Exílio. Está tudo certo. E vou dar um Blocking. Não, acho que eu não vou blocar, mano. Eu acho que eu não vou blocar isso daí, não. Beleza. Outro Troll Vestuto. Beleza também. E aí o que o nosso amigo vai fazer? Hum, sapazenho. Olha. Olha. Para o campo de batalha. Mas como eu vou fazer isso, mano? Devolve o oponente algo e sacrifica uma criatura. Eu ainda vou aprender aqui. Ele vai perder uma criatura. Eu vou garantir o meu terreninho no próximo turno. Certo? Certo. Exatamente. Vai voltar como encantamento. E o que que eu quero aqui, mano? Hum. Eu acho que eu quero isso daqui. Eu quero ter Blockers aqui, né? Eu quero ter Blockersitos. Outro líder da Matilha. Beleza. Levei. Certo. Ele foi para a mina perdida de Fandelver, cara. Mina perdida de Fandelver. Entrou na caverna. Evidência 1. Meu oponente. Olha, fundo. Interessante. Terreno muito good. Terreno muito good. Aqui eu posso colocar mais Blockers, né, cara? O que é muito interessante. Será que eu posso fazer isso daqui também? E... Profetizar isso daqui, talvez? Isso aqui também me dá vida, né? Assim a gente aproveita melhor a nossa mana. Passamos a vez. Eu não vou mentir para vocês. Um Doom Scar seria lindo e maravilhoso. Mas pode ser que a gente consiga dar uma segurada aqui. Simbiose de virapau. Tá. Agora, definitivamente... Dun Scar seria lindo. Ele vai aprender. Seu que custa 4. Então eu consigo resolver com o estilhaçamento da alma. Conjuração básica. Olha, 6 do topo. Pode enrolar um card. E... Vamos fazer isso daqui. Ganhamos 2 de vida. Outro terrenoso. Posso fazer duas fichas 4x4. Que interessante, cara. Vamos fazer duas fichinhas 4x4 aqui. Damos uma segurada nesses líderes de matilha. Vamos tentando segurar a paradinha. Tá. Beleza. Belezamente. Eu vou dar um champ aqui. Bloque aqui. Levamos 4. Ele levou uma fichinha. Nossa senhora da misericórdia. Terreno e... Mais bicho. Tá. Ele revelou aqui um mamute de batalha. Ai, gente. Que coisa mais deliciosa. Tá. O lance é que se ele matar meus bichos, ele tem letal, né? Então, o que eu vou fazer aqui, cara? Eu vou botar mais duas fichas, é isso? Não. Eu vou colocar duas fichas com a LOL. Porque daí ele pode se assustar com o Planeswalker. E... Querer... Aí eu uso ela como fog, né? Sobrevivo mais um pouco. Atribua-x marcadores. Caraca. Ai, isso aqui atropela ainda. Que delícia, hein? Que delícia, mano. Pro nosso oponente, no caso. Em mim. Em mim. E em mim. Ignorou a Lauf, mano. Olha aí, ó. Nossa, o foguzinho que eu tinha comentado. Tá. Bloque. Bloque. Beleza. Beleza. Difícil. Ele compra muita carta, cara. Esse mundo ruim, Stomp, tá muito legal. Tá muito legal. Certo. Eu consigo matar isso daqui. Eu consigo colocar dois blockers. Só que isso aqui atropela e tem uns esquemas ali, né? É, mano. Vou ter que usar. Vou ter que usar, velho. E aí passei a vez. Terreno. Anderwalker. Tá. Anderwalker. Tá difícil. Tá complicado. Tá complicado, meu amigo. Tá complicado. Beleza. E o da Hidra vai bater dois. Bateu dois, mano. Bateu dois. Isso aqui atropela, né? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Quando os criatórios estão na alvo, você pode comprar um card. Eu vou fazer isso daqui, mano. Eu vou fazer ele matar esse bicho. E aí o covil da Hidra vai... Vai matar ela. Serve como foguzinho. Bom jogo. Bom jogo. Você ganhou? É isso? Ganhou. Ganhou. Maldito, miserável. Esqueci que isso aqui virava XX. Eu havia esquecido. Ah! Era pra eu ter feito isso aqui pra dar o draw e estilhaçamento resolvia o terreno. Ai, mano. Mas tudo bem. Bora pra mais uma. Pois sim. Pois não. Zammer. Zammer é o nome dele. Vamos lá, Zammer. O que tem para nós? Três Lends com Removals? Meu Deus do céu. O sonho da minha vida. Lende vai. Tá. É... Hum. Deixa eu profetizar isso aqui. Tá de Boros. Boros. Boros é legal. Vou fazer isso aqui. Vamos aprender. Aprendendo, a gente pega a nossa garantia de terreno. Ciências ambientais. Lende vai. Lende vai. Prioridade passou pra ele. Então ele tem um Removalsinho. Tem uma respostinha. Tem alguma coisa, né? Apreender os Esfolios. Entendi. Então eu vou fazer isso daqui. Eu vou pegar uma Planice. Vou fazer a Planice. E vou bater dois. E passei a vez. Certo? Poderia até dar um descartezinho. Pá. Mas vamos ver. Tá. O terreno agora é lindo. O terreno agora é lindo. Olha só. É, pode ser aqui. Vamos humilhar aí o nosso oponente. Vamos ver o que ele tem na mãozinha. Que que... Isso, my brother. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ele tem o Velômaco. Vaza. Creio em Diospie. O que será que dá pra fazer aqui, mano? Poder ter feito a Lolf, né? Fogo do Dragão. Tá feito. Teixe feito. Terreno. Um a gente aceita. Dois já é um pouco demais. Dois já é um pouco demais. Tá. Terreno aqui. É... Eu quero destruir você. Poderia ter feito no turno dele, né, cara? Só que... Sei lá. Vamos assim. Tá. Quatro, três... Caraca, mano. Quatro, três... Voar vínculo com a vida em ímpeto. Ele mata um bicho. Pode matar ela. Vamos tentar, cara. Vamos tentar, assim. Vou colocar uns blockerzinhos aqui. As cegas. Summer. Summer. Break night. Tudo a ver. Tudo a ver. Beleza. Esse é o... Segundo break night. Terreno. Certo. Bloque. Toin. Tá. E aí? Deu três de dano. Opa! 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 Eu vou perder um ponto de vida aqui. Terreninho vai. Não faz nada com ímpeto, mano. Fechou? Ô, Xammer, quando eu falei fechou Não era exatamente isso, Xammer Mas tudo bem, a partida tava mais ou menos Controladinha Tava tranquilo, a gente ia botar uns blocos ali Foi bonito, foi bonito Foi bonito, levamos contra a Boros Dragões Fiquei com medo Mas foi bonito, bora mais um É, tá bem atento Doutor Peters Jackstar 7 Falando em sim Curizada, quem aí conhece o Pijama Show Extinto Pijama Show Deixa aí nos comentários pra eu saber Se alguém pega aí algumas referências Antigas do canal P-I-J-A-M-A Show Essa mão aqui, cara Temos descartes, né Temos descartes, vamos brincar De descartes Já não gostei Mainland Já é embaceita De manolite Life game Tá Life game É... Vaza, mano Vaza Passei a vez Passei a vez Valkyria justa Tá Essa aí Certamente Nós temos que resolver Não é mesmo? Certamente Vamos ter que resolver Mas eu queria dar uma olhada na sua mão Eu queria ter um pouquinho mais de informação Se você me permite, Jackstar Mas olha isso, cara Olha isso, mano Eu vou precisar resolver essa paradinha, né Essa paradinha, dinha, dinha, dinha Isso aqui não vai entrar agora Isso aqui pode entrar depois É... Eu vou tirar você Você! Você! E todos vocês! Beleza Sacerdótico Vai fazer um revitalizar Ganhou mais 3 de vida Colocou mais um marcatório Beleza Comprou uma carta Agora, irmão Isso aqui custa 2, né Dá pra fazer assim E assim Aí eu faço aqui E aí eu mato você Certo E aí eu vou fazer terreno Que eu preciso desse terreno Se ele fizer o bicho aqui Opa Ele tá de sacanagem Doin Tá Terreno, por favor Obrigado Obrigado Será que eu espero, cara? Hum Não Acho que... Hum Acho que eu não espero Tá Isso aqui não me incomoda muito Isso aqui me incomoda mais Eu faço isso daqui Aham Vai a 27, né 27 me prejudica, mano Não gosto muito de você com 27 Com uma valquíria justa no campo Realmente não gosto Tomando de platino a pena Tá Eu tenho criatura aqui? Não tenho Eu vou comprar uma carta E você sacrifica uma criatura Por obsequio, tá? Terreno Beleza Beleza Estamos controlando aqui as criaturas dele, né Temos uma professora Onix no próximo turno Revitalizou Ganhou vida Comprou carta Fez um terreno Bateu dois Tá Eu vou fazer isso daqui Ele vai encantar, né Vou fazer um preso com ouro Então eu vou aproveitar isso aqui E vou mandar ele sacrificar o bicho dele Sobramos ainda duas remoções E esse só que eu não posso esquecer que ele tem um bicho, né Não posso esquecer que ele tem um bicho Isso aqui é exila permanente monocolorida E terreno Ah não, tem o meu terreno também Aí parece legal Tá Beleza Vai bater Bater um Fui a doze Toim Coloco o marcador aqui Declinar Meu turno Beleza Faço isso daqui E aí, mano Acho que eu vou pegar a exibição de mascotes, cara Exibição de mascotes Poderia exilar a Liliana Pois olha Acho que eu vou pegar a exibição de mascotes E vou Passar a vez Acho que é isso que eu vou fazer Certo? Certo Olha que filho da mãe Tá bom Vai bater? Suspeitei Jackstar, muito obrigado pela sua participação Seguramos legal a onda com o monolitezinho dele, cara É controle da massa, velho Controle da massa Espero que vocês tenham se divertido com esse deck Tanto quanto eu me diverti pilotando-o Ficamos aí 3-1 pelas minhas contas É isso? Eu acho que sim, né Foi um bom resultado Foi um bom resultado Deixa aí nos comentários o que você achou Se você reconhece aí o Pijama Show A minha parte preferida do Pijama Show Era o Pijama Místico A Sociedade dos Poetas de Pijama E é isso aí Se você não faz ideia do que eu estou falando Também deixa aí nos comentários E é isso A gente se fala Um grande abraço E até a próxima